Olá, segue aqui nossa carga de RF e tal, vendemos na versão de 50, 80, 100, 150 watts, que é o máximo dissipador que suporta né, ou por pequenos períodos aqui até 250 watts. Essa daqui em específico, ela é composta aqui ó, com a entrada do conector N, uma saída com amostra de sinal aqui, com níveis de atribuação maior que 30 dB, tá bom? Então ele é ideal para ajuste de transmissores de FM, rádios VHF, UHF, rádios PX, PY né, para uso profissional, equipamento de estética né, que usa radiofrequência também na faixa de 27 MHz, e é isso aí ó, somos uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil, uma carga de RF blindada aqui, temos várias versões em capacidade de frequência né, é isso aí, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, vamos à luta ó, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, carga conector N, 50 ohms, ideal aqui para ajuste de desvio, modulação, distorção, tá bom? Via portadora, analisador de espectro, e muito mais aí, tá vendo? Produto compacto, robusto, e esse vai para o nosso cliente aqui, ele comprou com 100 watts, estamos mandando com uma versão de 150 watts para ele de brinde aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, valeu pessoal, a gente está no nosso laboratório aqui, tanto para embalar para o cliente, se gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe nos comentários aqui, sempre produtos ligados à antena de rádio VHF, UHF, antenas dual band, cargas, atenuadores e outros aí, um abraço e até a próxima, valeu aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.